Bom dia, o que você tem pra dar ao Senhor hoje? A gente acorda, dobra o joelho e já diz, Deus, abençoa meu dia, me dá livramento, me guarda, abençoa meu trabalho, minha família, não é assim? Mas o que você tem pra dar ao Senhor hoje? Ele te convida a oferecer algo que seja grande pra você, algo que seja difícil pra você, mas que você saiba que vai chamar a atenção do teu Deus. Esta é a manhã, aonde o Senhor não se limita a se curvar no seu trono para olhar para a tua vida. E ele te pergunta, o que tens para me oferecer hoje? Apresenta-me as tuas mãos, porque eu quero saber, o que tens para me oferecer hoje? Pra você que tem lido a Bíblia, mas às vezes parece que a Bíblia são apenas letras, você não consegue entender. Nós temos a solução pra você entender a palavra do Senhor. Tá vendo esse link aqui embaixo? Então, clica no link, entra aí, você vai ter pessoas pra te ajudarem a entender a palavra do Senhor. Estudos da Bíblia, feitos especialmente para você. Para te ajudarem a crescer na graça e no conhecimento, onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se revelar a você de uma forma grandiosa. Hoje é terça-feira, 31 de julho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Salmos 46, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando eu falo de refúgio, eu falo de refugiar, esconder, me proteger. E o salmista vai dizer que Deus, somente Deus e mais ninguém é aquele que nos refugia. Quando você se sentir ameaçado, quando você se sentir em perigo e não saber para onde ir, assim te diz o Espírito Santo, filho, corre para debaixo das minhas asas. Pois lá tem refúgio para você. Além de refúgio, o Senhor é fortaleza. Quando nós falamos de fortaleza, a gente pode lembrar de alguns filmes que já assistimos. E tinham exemplos de fortalezas, como paredes de pedras altas. Lugares fortalecidos, onde ninguém entrava e ninguém saía. E eu quero te lembrar esta manhã, querido ouvinte, da palavra do dia. Que o teu Deus, ele é a tua fortaleza. O lugar da tua habitação. O lugar seguro, onde quando você está na presença dele. Ninguém entra para te roubar de lá. E ninguém consegue te tocar. O salmista ainda diz assim. Ele é socorro, o bem presente na hora da angústia. E quem nunca passou por uma angústia? Angústia é aquela dor desesperadora no meio a uma dificuldade. Há um problema. Que eu começo a olhar para as pessoas e dizer socorro. Socorro, me ajude. Mas ninguém está lá. Mas o Senhor, ele quer que você lembre. Que ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Que ele é o teu socorro, o bem presente na hora da angústia. O salmista diz assim. Pelo que eu não terei medo. E o Senhor diz para nós. Filho. Filha. Por que estás com medo? Por que atemoriza a tua alma? Se eu sou o teu bom pastor. Eu cuido de ti. O que te pode fazer o homem? Nada. Não se pode acrescentar um côvado em cima da terra ou embaixo do céu. Se eu não permitir, diz o Senhor. Não tenham medo. Ainda que a terra saia do lugar, não tenha medo. Ainda que os montes se movam, não tenha medo. Porque tudo que acontecer tem a minha mão. E um pai nunca vai causar um acidente para matar o filho. Pelo contrário. O pai sempre protege. Eu como um pai. Digo para vocês que nesta manhã. Eu estou protegendo as vossas vidas. Ainda que as águas perturbem. Ainda que as águas se agitem. Ainda que as águas se levantem. Ainda que elas espumem de ódio, de ira, de raiva. Ainda que o inimigo tente amedrontar vocês através das águas. E lembrem-se. Eu, o Senhor Deus, controlo as águas. Eu, o Senhor Deus, controlo os ventos. Eu, o Senhor Deus, controlo a terra. E agindo eu, não há quem possa atrapalhar. Há um rio. E esse rio é de bondade. Este rio é de cura. Este rio é de alegria, de felicidade. Este rio alegra a cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? Você, filho. Você, filha. Você é a minha cidade. Você é a minha casa. Você é a minha habitação. A minha igreja é a minha cidade. Por isso, há um rio de águas vivas. Que vem do meu santuário. E desce sobre vós. Lavando as vossas culpas. Tirando os vossos medos. E fazendo vocês lembrarem que eu estou de pé. Cuidando de vocês. Deus está no meio dela. Levante a sua mão direita esta manhã e diga assim. Deus está comigo. Deus está comigo. Diga de novo. Deus está comigo. Não serei abalado. Bata no peito e diga. Não serei abalado. Você que está me ouvindo esta manhã. O Senhor te diz. Não temas. Você não será abalado. Vai ter terremoto de todo lado. Mil vão cair à tua direita. Dez mil à tua esquerda. Mas você. Não vai ser abalado. Eu vou te ajudar. Desde o romper da manhã. Ou seja. Antes que você acordasse. Eu já estava trabalhando por você. As nações se levantaram. Olha só. Salmo 27. Ainda que um exército se levante contra mim. O que eu vou fazer? O Senhor é a minha força. Então eu vou confiar. Ele levanta a sua voz. E a terra se dissolve. Esta manhã a voz do Senhor brada na face da terra. A favor dos seus ungidos. Tem livramento de morte. Deus está confundindo o teu inimigo. Tem livramento de sequestro. Tem livramento de acidente, de assalto. Diz o Senhor. Eu estou quebrando o arco. O rachou que amante. O rei blacai. Diga de novo. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E aí você vai convidar todas as pessoas para virem. E contemplarem o que Ele faz através da tua vida. Vinde e olhem as obras do Senhor que assolações fez na terra. Ele para a guerra. E Ele está parando a guerra do teu inimigo ao teu favor. Porque o teu inimigo tem se levantado para fazer guerra. Mas diz o Senhor te cala. Porque eu sou o general das guerras. E o teu inimigo não prevalecerá contra mim. Ele quebra o arco e corta a lança. E queima os carros no fogo. Se você tem audição espiritual. Se você tem visão espiritual. Escuta agora. Deus quebra o arco. Escuta. Deus quebra a lança. E Deus queima os carros no fogo. Assim como o faraó que perseguia o povo de Israel. Os carros dos teus inimigos dessa manhã se quebram. Se quebram. E Deus queima eles no fogo do Senhor que é fogo consumidor. E Ele diz assim. Por que vocês estão agitados? Aqui é taivos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. E serei exaltado na terra. Agora você que está me ouvindo. Levanta a tua mão lá em cima se você crer. Abre a tua boca de profeta e declara comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Diga de novo. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu quero te dar uma dica essa manhã. Satanás não tem brincado de ser Satanás. Os nossos inimigos carnais não tem brincado de ser inimigo. Mas o Senhor desmascara. E Ele diz assim. Hoje muitas máscaras vão cair. Hoje muitas máscaras vão cair. Deus revela o profundo e o oculto hoje. É hoje. É hoje que as máscaras caem. É hoje que teu inimigo vai ser envergonhado. Diz o Senhor. Que eu quero te convidar. Abre a tua Bíblia. E você vai declarar a palavra em voz alta. Você vai trazer a palavra do Senhor para a tua vida. Declarando alto. Tomando posse. Enquanto você faz isso. Deus trabalha ao teu favor. Ele manda te dizer. Não tenha medo. Eu farei um reboliço no meio dos teus inimigos. Vai cair um para lá. Cair um para cá. Vai cair para lá. Vai cair para cá. Uma confusão só. Mas tudo coopera, filho. Para o teu bem. Fica quieto. Fica tranquilo. Fica calado. Eu pelejo por você. Pai, essa manhã. Nós tomamos posse do livramento. Nós tomamos posse da vitória. Nós tomamos posse da provisão. Nós tomamos posse da quebra de maldição. E tudo aquilo, Senhor. Que tu tem preparado para a nossa vida. Venha sobre nós. Reina sobre nós. Nós convidamos o Espírito Santo para reinar em nós. Para habitar em nós. Para encher o nosso corpo. A nossa mente. O nosso espírito da sua presença, Deus. A posse da nossa vida. Espírito Santo, fluir dentro de nós como um rio de água viva. Nós nos entregamos em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo e diga amém. 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 Assim seja. Agora num prado de vitória. Diga assim bem alto. Se o Senhor é por mim. Quem será contra mim? Agindo Deus. Quem impedirá? Ninguém. Pelo sangue de Jesus. Eu hoje tenho. Diga vitória. 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 Pelo sangue do cordeiro derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Meu Deus. Tchau.